Olá, meus queridos, Ricardo Ribeiro que vos fala, canal Jogo Político, o canal preferido dos patriotas brasileiros. Vamos dar uma olhada no que a velha mídia tá falando sobre o nosso queridíssimo magnânimo. Só pra rebater as narrativas, vocês já sabem que aqui, ó, a gente bata na cara, né? Vamos lá, ó, Jovem Pan, Jovem Pan e Nova Mídia. Bolsonaro aciona o Supremo Tribunal Federal contra Lula e Glaze Hoffman, ó, essa é importante, hein? Quem será que ele acionou? Vamos ver uma de veja aqui. O tiro da sorte de Bolsonaro contra Lula e Glaze. Estão falando desse que o Bolsonaro acionou. CNN Brasil, Bolsonaro vai ao Supremo contra Glaze e Lula por supostas, aqui já tá falando no título, por supostas falas contra, vamos ver, já vou abrir essa matéria pra gente ler. Fica com a gente até o final! Já vai deixando o like. Correio Brasilense, Bolsonaro ignora Mourão em evento militar no Rio. Ah, isso aqui foi o evento lá em que se formaram os cadetes, se eu não me engano. Aí teve uma leitura labial, onde aparece o Mourão falando pro Bolsonaro, vai lá, tira foto com o seu povo, você não vai falar pra eles? E o Bolsonaro só dá aquela olhadinha de canto de olho, aquele sorrisinho meio sarcástico assim, e faz um não com a cabeça, sem expressar muitas emoções ali. Depois, ele sabia que estava sendo filmado e que teria leitura labial. Obviamente, o Bolsonaro é um cara inteligente e estratégico, não vai dar ponto sem nó nesse momento. Não é, meus queridos? Vamos para da UOL, por tal esquerdista canhoto aqui, ó. Bolsonaro se cala em evento militar e acena a apoiadores com faixa golpista. Olha o tipo dos caras, faixa golpista. A velha mídia, com esse discurso de que os movimentos pacíficos e voluntários da população brasileira são atos golpistas, sendo que a população brasileira só está pedindo por justiça. Grande parte da população não aceita ser governada como um ex-condenado. Grande parte da população brasileira é instruída, sabe ler, entende as coisas, e não é massa de manobra. Infelizmente, a gente tem esse lado, que acabou votando no Lula, que é a massa de manobra que a gente sabe. Não vamos entrar no... debater isso aqui, porque é pauta antiga. Agora, chamar de golpista, esse povo é sacanagem, né? Na Folha, aliados de Bolsonaro no PL se dispõem a disputar nova eleição e revelam a divisão. Isso aqui, caso você não saiba, o PL entrou com a ação no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, alegando que parte das urnas não poderiam ser auditadas. E segundo o instituto que eles contrataram para fazer essa verificação, o engenheiro averigou que, com as urnas que podem ser auditadas, Bolsonaro ganharia no segundo turno com 51% dos votos. E aí, o TSE foi e impôs uma multa ao partido, e mais dois partidos coligados ao PL, que é o Republicanos e o PP. Uma multa bem irônica, por sinal, do nosso senhor Supremo Morales, de 22 milhões de reais. Porque o ministro, o Alexandre de Moraes, deu 72 horas para o PL se pronunciar sobre o primeiro turno das eleições. O TSE teve o entendimento de que, pô, se você quer cancelar, as urnas são as mesmas do primeiro turno. Então você tem que se pronunciar e comprovar que elas não foram auditáveis, também no primeiro turno. Aí, o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, deu aquela sabonetada. Essa é a palavra. Vamos ser sinceros e realistas. Valdemar da Costa Neto espirrou, falou que só queria cancelar o segundo turno das eleições, deu os motivos dele, falou que isso aí é muito caro para o Brasil, enfim. E se cancelar o primeiro turno das eleições, a gente tem que refazer todo o processo eleitoral novamente. Então, todo mundo que se elegeu pelo PL perde mandato. E aqui entra em jogo algo maior. Entra em jogo o fundo partidário e o fundão eleitoral. Que, caso você não saiba, os partidos abocanham pelo coeficiente eleitoral, pelo quanto de deputados que o partido conseguiu eleger. Quanto maior o número de parlamentares que esse partido conseguiu eleger, maior é a porcentagem que esse partido vai ter do fundão eleitoral. E aqui a gente está falando do jogo de 8 bilhões de reais. Essa é a porcentagem do fundão eleitoral. 8 bilhões de reais. E se o PL abrir mão, ele está abrindo mão da maior bancada formada de conservadores já vistas na história desse país. para fazer um novo processo eleitoral. O que eu acho, na minha sincera opinião, que esses parlamentares vão ganhar de novo. Não tem. O povo já tem as suas escolhas. Ainda mais depois de tudo isso que está acontecendo. Das despromessas do Lula. Vai ficar feio ou é para o Lula que prometeu picanha e depois desprometeu? É para o Lula que vai ficar feio. Para o Lula que prometeu estourar o teto de gastos. Ou seja, todas as promessas, as falsas promessas que ele fez, caíram por terra logo no primeiro mês, no governo de transição. O povo já está arrependido de ter votado no Lula. Quem votou, né? Quem foi manipulado e usado de massa de manobra. Então, senhor Valdemar da Costa Neto, o senhor não tem que ter medo. O senhor tem que ir para cima e pedir a anulação do primeiro turno também. Não deve se curvar ao sistema. Chega. Vamos ver a matéria que o Bolsonaro vai ao Supremo contra a Gleisi e o Lula por supostas falas contra o presidente. O presidente Jair Bolsonaro, por meio de ofício da Polícia Federal e do Ministério da Justiça, apresentou ao Supremo Tribunal Federal, o STF, um documento no qual pede a instauração de apuração penal contra Gleisi Hoffman e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva por supostos crimes praticados contra a honra a Bolsonaro. Segundo a representação, Lula e Gleisi teriam utilizado de seus comícios e propaganda eleitoral oficial como oportunidade para imputar a Bolsonaro fatos ofensivos à sua reputação, além de terem supostamente difamado o presidente. A notícia crime foi apresentado um vídeo de um comício realizado em outubro de 2022, no Complexo do Alemão, no qual Lula teria atribuído Bolsonaro a responsabilidade pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e por associação a abelicianos. A representação também afirma que Gleisi teria publicado, no dia 10 de setembro de 2022, em uma de suas redes sociais, que Bolsonaro seria o comandante do assassinato de Benedito Cardoso dos Santos, morto por colega de trabalho com 15 facadas. Aí, a matéria da CNN, a CNN diz que entrou em contato com defesas de Gleisi e de Lula e que estão aguardando a manifestação dos advogados deles. E agora eu quero saber a sua opinião. Vai deixando aqui nos comentários. Vamos trocar uma ideia a respeito disso. Quero saber a tua opinião. Ela é muito importante para nós. Tamo junto. Já vai deixando o like. Se inscreve aqui. Se você é novo no canal, botãozinho branco aqui embaixo para você acompanhar, se manter muito bem informado. Acompanhar as próximas notícias desse canal. É um prazer estar com você todo dia, trazendo os fatos, noticiando, trocando essa ideia, fazendo esse bate-papo através dos comentários. E saiba que a gente também está realizando uma incrível promoção aqui nesse canal. Faremos um sorteio de um carro sensacional, um Mitsubishi Eclipse 2023, zero quilômetros. e muito em breve eu vou vir aqui e vou te explicar como que você faz para adquirir o número para participar dessa incrível promoção. Muito obrigado por sua audiência. Um grande abraço e até o próximo vídeo.